Olha só esse lugar. Se tem lixo, pode crer que tem civilização. Vai. Nossa, é um furão. Tem um furão ali, gente. Ele é um texugo dessa região. Vamos dar uma olhada. É comum encontrar furões aqui nas praias. Porque eles procuram ovos de tartaruga. Eles são uma desgraça, são os ladrões. Não estou vendo mais ele. A gente tem que ter cuidado, porque eles são super bravos. Eles atacam antes da gente perceber o que está acontecendo. Ali, ali, está indo para lá. Viram? Esses animais são muito ariscos, são super esquivos. E eles estão aqui procurando comida. Eles podem comer cocos, podem comer ovos de tartaruga, podem comer um lagarto, podem comer uma iguana, podem comer o que tiverem vontade. Esses carinhas comem de tudo. É impressionante, comem de tudo. E ficam o tempo todo indo para frente, para trás, para frente, para trás. Estão sempre fungando pelo chão. São animais super ágeis. Eles conseguem subir nas árvores, conseguem nadar, conseguem se meter em umas brechas, e aí a gente não vê mais. Eles conseguem ser bem agressivos quando querem, sabia? Não se importam com nada. Vamos ver se ele vai cheirar a minha sandália se eu deixar aqui. Oi! Aí, são ladrões. Definitivamente são ladrões. Vamos ver o que ele faz com a minha outra sandália. Tá com chulé, né? Isso é outro sinal que indica que eu preciso tomar um banho. Mais cedo ou mais tarde. Eu te dou um pouquinho, se quiser. Ele tá com muita sede. Como todos os mustelídeos, eles têm glândulas anais que produzem um odor. E eles vão espalhando esse odor por todos os lados. Aliás, eles escolhem um parceiro dependendo do odor da fêmea e do macho. Pega, vai. Mas é um ladrão. Isso é meu, me dá aqui. Escuta, isso é meu. Reparem os dentes desse animal. Olha como ele morde. Vem pra cá, vem. O problema é que se ele ficar agressivo, de repente, ele vai te dar uma dentada e já era. Ah, ai, não, não. Não dá pra puxar, porque se puxa, ele aperta mais forte e machuca mais. Por que você me mordeu assim? Por que me mordeu tão forte, hein? E agora eu não posso revidar, porque se eu revido, ele me ataca mais. Esse é o problema. Agora ele só tá brincando, não tá nem um pouco agressivo. Ele só tá brincando comigo. Ai, 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 ai. Ai, essa na orelha do eu. Que dentada você me deu. Lá se vai minha garrafa d'água e eu vou embora. Ele roubou a minha sandália e duas garrafas d'água. Eu não aguento mais isso. Gente, esse era o furão. Um animal espetacular.